A tecnologia que nos tira a atenção, que nos tira a vontade de conversar com o outro que está do nosso lado. E o pior, a tecnologia que hoje afasta a família. E olha, não gostam realmente. Tem pessoas que valorizam coisas da roça e trazem isso para a cidade. Eu vou contar uma história para você agora de uma mulher de 80 anos de idade. E ela preserva esses detalhes que enriquecem a família. Coisas que nos faltam hoje em dia. Gosta de celular? Gosta de jogo? Quer ensinar seu filho a viver em família? Então vem comigo, que a história é linda. Dona Tereza! Só está aí, Dona Tereza? Gente, Dona Tereza, grava este nome. Uma senhorinha que eu só vi por uma foto, mas que lembra a avó, aliás. Sua avó está aí? Dá um abraço na avó. Oi, Dona Tereza! Só está boa? Esses cabelos brancos, por que estão lindos? Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Pequenininha, mas já sei que é guerreira. É, eu estou pequena, mas sou guerreira, viu? É? É. E você que é esse coraçãozão, como é que é? Conta para mim. De cara já me fala como é que é esse coração. Ai, meu coração é puro, viu? Puro. Mas existe isso hoje em dia ainda, Dona Tereza? Com tanta maldade no mundo, com tanta gente querendo o mal dos outros, a senhora tem um coração puro. E aí eu tenho coração puro. Dona Tereza veio de uma família de 21 irmãos. Teve 5 filhos, 17 netos, 11 bisnetos, 4 tataranetos. Uma árvore genealógica de fazer inveja. Doze pessoas, que eu estou contando aqui, para afilar a boia. Aí, Dona Tereza, o povo está falando que se fosse para juntar a galera inteira mesmo, a família inteira, dava 100 pessoas. Não, mas aí haja lenha, uai. Dava 100 pessoas mesmo. 100 pessoas? É. Qual que é o máximo, assim, o número de pessoas maior que você já conseguiu colocar aqui nessa casa para almoçar dia de domingo? O qual? Quanto? O número, assim, que a senhora já conseguiu? Quantas pessoas a senhora já conseguiu reunir aqui no dia de domingo? Uma vez que vem quase 50 pessoas. Que isso, gente, é um evento aí. É quase uma boate esse negócio aí, uai. É, sim. E aniversário, então, se chamar a vizinhança, não tem, não cabe. Não pode chamar a vizinhança. Eu fiquei sabendo que os vizinhos vêm tudo aqui tomar café. Vêm. Todo domingo eles vêm. E a doação, eles fazem doação de café para a senhora, de pó de café? Os vizinhos doam para a senhora café? A senhora tem que comprar. E aí eu que vim comprar. Vem cá, a geração, os tataranetas, é o casalzinho, né? Que os pitotiquim não estão aqui. Tataranetos. Não estão. Não está, não. Mas tem bisnetos. Você, como é que você chama? Ana Beatriz. Ana, vem cá. Você gosta de celular? Gosto. Você gosta de rede social? Demais. WhatsApp, então, nem se fala. Você vive no WhatsApp. Fala. Estou vendo esse negocinho aqui também, mostra aqui, ó. Moderna pra caramba. Mas quando você se depara com uma avózinha assim, uma bisavó assim, como é que é? Ah, é uma coisa de outro mundo, né? Minha avó é sensacional. É. Amo demais. É. Você leva isso pra escola? Você fala, gente, eu tenho uma bisavó que não tem condição. É tipo assim, minha como se fosse mãe. Como se fosse mãe. Eu venho aqui quase todo dia, almoço com ela, ajudo ela a fazer. A gente tá vendo que todo mundo quer comer a comida da Ana Tereza, né? De tudo mais que ela sabe fazer, o que você mais gosta? O frango e pepira. Com uma família tão robusta assim, a gente até imagina como foi a criação dessas gerações. Ou melhor, a gente não imagina, né? Por isso, a Nossa Senhorinha vai mostrar pra gente. Dentro da casa humilde, porém limpinha, uma parede cheia de recordações vivas. Vivas e aquelas que dão saudade. Papai e mamãe de um lado, tataranetos do outro. E olha só que danadinha a nossa personagem. Uma parede, o primeiro marido, o Artelino, com quem ficou casada por 30 anos. Na outra parede, o João, o segundo marido, que também já se foi. Que foto ali é do meu pai, dos meus filhos, tudo. É o primeiro marido. Ah, peraí, Dona Tereza, como é que é? Primeiro, como assim? Quantos maridos você já teve? Dois, né? Eita! É, absorviu duas vezes. E agora, quietou. Agora eu quietei. Tá vendo? Uma idosa com uma saúde que impressiona. Tá vendo as panelas areadinhas? Tereza chega a passar areia nas panelas pra ficar com esse brilho todo. E se alguém lava e não fica do jeito que ela gosta, volta, ai, 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 volta tudo pro tanque. Pra quem mora na cidade, Dona Tereza tem uma rotina bem diferente. Fogão a gás? Aqui não. É o fogão a lenha mesmo, que faz o cafezinho da manhã ter um cheirinho diferente. Cheiro de quem se esforça pra manter uma bela tradição da roça. Nossa, o café tá pronto. Tá, o café tá prontinho. A senhora é ligeira nesse negócio. É, uai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse calorão aqui, hoje deve estar em uns 35 graus. Esse calorão aqui não incomoda a senhora? Tem dia que incomoda, mas eu gosto demais, né? Aguenta. É, aí ela aguenta. Gente, ela mexe, tá tudo quente, viu? Ela mexe assim com tanta praticidade. É o seguinte, ainda tem um almoço, hein? Ainda tem um almoço. E já é depois do café da manhã, no domingão de descanso, que a nossa personagem quer ver a casa cheia, parentes chegando a toda hora. Todo mundo sentadinho, outros ajudando a fazer valer a melhor parte da semana. O almoço da mãe, avó, bisavó, tataravó. Vamos mostrar o que vai ter hoje aqui, gente. Não, olha aqui o que eu adorei. Mostra aqui, André. Olha aqui, gente. Olha aqui o alhozinho. Você compra o alho amassado já, irmã? Olha aqui pra você ver. Olha aqui, ó. É pilão isso aqui? Como é que chama? Pilãozinho, né? Pilãozinho. Eu não entendo muitas coisas, não, gente. Outro dia eu não sabia nem que pra tirar o leite da vaca tinha que amarrar o bezerra na vaca. Eu fiquei chateadíssima. Né, Eurico? Eu não sabia, gente. Eu fiquei chateada. Falei, nossa, que judiação, mãe. Se não, diz que não enche. A vaca não dá o leite lá, né? Que tem que dar. Ó, o piqui já sobressaiu aqui. Que isso, gente? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O que é? Pernil de porco caipira. Pernil de porco caipira. Tá com fome. Tá com fome. Isso aqui é o quê? Franguinho. E esse aqui também caipira. É, caipira. Gente, olha que delícia. Então hoje tem frango, piqui. Peraí, aí tem frango e tem a carne de porco. Eu também. Pra variar um pouco, pra ver se agrada. Pra ver se agrada. E você? Você é quem? Eu sou a filha dela. Ah, você é filha. Deixa eu te falar. É sempre essas serenidades que vocês conversam assim? Essa paz que traz pra gente? É. Por quê? Porque é bom reunir a família, né? Dona Tereza gosta das coisas de fazenda mesmo. O frango não vem da granja, mas do quintal de casa. A horta tá bem ali. Enfim, tudo pertinho pra preparar o rango. Arroz, frango, piqui, salada e muito amor envolvido. O cheiro que a gente sente é como se nos remetesse ao passado. Tempo em que passar o tempo junto era a coisa mais importante do mundo. Se não é pra você, acorde pra vida. Talvez a sua vida pode estar passando em branco. Ou melhor, só com o auxílio da tecnologia. Na casa da Tereza, a tradição antiga nada mais é que tentar manter o que poucos se preocupam atualmente. A família unida. Dona Tereza, o pessoal já tá batendo um pratão aí agora. Qual que é a alegria da senhora nesse momento? Fico muito alegre demais da conta, porque eu sei que toda a minha família tá toda junto comigo. Todo mundo, né? Se fosse pra senhora desejar aquelas famílias que são desunidas, que não dão valor nos filhos, filhos que não dão valor no pai, o que a senhora falaria pra essas pessoas? Queria que fosse igual eu, igual eu com a minha família toda, né? Porque são tudo unidas. Minhas filhas, meus netos, minhas bisnetas, tudo. A família é a base de tudo? Tudo.